Em 2013, o Bloco das Domésticas sacudiu a cidade de São João del Rey. A animação não faltou pelas ruas da cidade. Neste ano, o tema do Bloco vem totalmente inovador. A Doméstica este ano vai estar com o tema Olezinho na Zona. A gente está fazendo uma referência à Copa, que está vindo para o Brasil, e à zona onde a gente mora, onde o Fusato mora, morava, tem a casa, né? Agora ele mora lá, e a zona era ali, com as prostitutas, com tudo que respeitava a gente. Então a gente está fazendo uma brincadeira com os dois sentidos. Segundo um dos fundadores, o Bloco, que já é conhecido de muitos anos, promete alegrar ainda mais os São Joanenses. As Domésticas, nesses mais de 37 anos de Doméstica, sempre, todo ano, foi um trabalho de alegria, né? E que as pessoas têm, os homens vestidos de mulher, muitas mulheres vestidas de homem. E todo mundo brinca. Então a gente sai lá do terminal da rodoviária antiga, passa pela zona, pela avenida, e vem para cá fazer o desfile aqui. Então acho que é importante, né? O Carnaval é uma festa importante, e esse ano também tem a Copa. Nós estamos aí homenageando a Copa com o Olezinho na Copa. O Carnaval é uma festa importante, e esse ano também tem a Copa.